Lideranças da comunidade participaram na quinta-feira à noite da audiência pública que tratou a respeito da planta genérica de valores de Pato Branco. Durante a audiência, os integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Osmar Brown Sobrio, Romir Tasca e William Machado, ouviram representantes da Prefeitura e lideranças da comunidade. O advogado tributarista Aires Forcelini explicou que a nova planta genérica traz justiça, acrescentando que os valores estavam defasados há mais de 10 anos. Para ele, é preciso ter coragem política para promover a reforma necessária, enfim, tudo aquilo que é necessário. Ele disse que a iniciativa da Câmara de Vereadores foi coerente e pertinente, pois o projeto afeta a sociedade como um todo. Muito positiva. A Câmara de Vereadores teve uma iniciativa coerente, muito pertinente, porque afeta a sociedade como um todo, quer pessoas físicas ou jurídicas, e diz muito respeito ao atual momento que a sociedade, a nossa sociedade vive. Nós estamos desenvolvendo a olhos vistos e, eventualmente, uma atitude um pouco precipitada em elevar a carga tributária municipal pode frear esse nosso ímpeto. Eu alertei, na minha palestra há pouco, que seria necessário muito cuidado, porque eu entendo, primeiro, que o tributo municipal é o mais justo de todos, até porque é aquele que a gente pode controlar, a gente pode conversar com o prefeito, com o vice, com o vereador, com o secretário. Então, a tributação municipal seguramente é a mais justa, e ela é aplicada na cidade onde a gente vive. E, por isso, afeta a todos e a todos motiva a discutir e falar. Eu sugeri que se tomasse cuidado para que se fizesse justiça fiscal, e me parece que, tecnicamente, a planta é boa, ela está muito bem elaborada, com os fatores redutivos, por exemplo, quando um terreno é muito acidentado, leva em conta os fatores de redução de preço, leva em conta a testada, a profundidade do terreno, o terreno que tem mais frente, tem mais valor do que aquele que tem mais fundos. Então, tecnicamente, ela é boa. As propostas coletadas durante a audiência, segundo o vereador Osmar Brown Sobrinho, deverão enriquecer o projeto, que, a seu ver, deverá ter a cara de pato branco. Brown explicou que ninguém quer que a população sofra pagando IPTU. Nós queremos que a população pague o imposto justo, disse o vereador. O uso das propostas foram feitas para enriquecer o projeto, para que nós possamos fazer um projeto com a cara de pato branco. Nós não queremos que a população sofra pagando IPTU, nós queremos que a população pague o IPTU justo. O mais importante disso, se fosse para eu dizer uma palavra, resumindo tudo isso aí, é justiça. Porque muita gente estava pagando mais e muita gente estava pagando menos do que devia. Então, esse projeto, essa ferramenta que foi usada, científica, equilibrou, né? Deu uma situação, assim, de equilíbrio justo. Agora, os imóveis pagam o que realmente, os proprietários dos imóveis pagam o que realmente devem de imposto. Se vai haver um aumento de 1 milhão e 200, como está proposto pelo prefeito aí, ou menos, é uma questão agora de nós discutirmos com os vereadores e ver o impacto político e financeiro que isso vai dar para a população de pato branco. Nós não queremos que o projeto seja visto como uma afronta ou como uma forma de aumentar a arrecadação. A carga tributária hoje já é enorme. Evidentemente que nós gostaríamos que não precisasse fazer isso. Mas, algum ajuste tem que ser feito e nós o fizemos aqui hoje e vamos fazer com a ajuda da comunidade. Obrigado.